Vários anos de amor jogado pelo ralo Assinei os papéis pro seu advogado Saí a mil por hora fritando os pneus Fui parado na blitz mais louco que o tarde abreu Pede o documento e habilitação Tá tudo em ordem ao contrário do meu coração Faz um mês que ela me largou E eu não vou negar para o senhor que eu tô embriagado Traz o teste do batrômetro aí Que eu vou assoprar até fazer pipipipi Já que o divórcio dela já saiu Leva o carro a casa e vai pra puta que pare Traz o teste do batrômetro aí Que eu vou assoprar até fazer pipipipi Já que o divórcio dela já saiu Leva o carro a casa e vai pra puta que pare Não é desacato é desabato viu Pede o documento e habilitação Tá tudo em ordem ao contrário do meu coração Faz um mês que ela me largou E eu não vou negar para o senhor que eu tô embriagado Traz o teste do batrômetro aí Que eu vou assoprar até fazer pipipipi Já que o divórcio dela já saiu Leva o carro a casa e vai pra puta que pare Traz o teste do batrômetro aí Que eu vou assoprar até fazer pipipipi Já que o divórcio dela já saiu Leva o carro a casa e vai pra puta que pare Não é desacato é desabato viu Ué, cadê eles? Sumiu? Ué, cadê eles? Tchau Tchau